Música Música Também a minha janela tá com o céu escuro, mas aqui é futuro Música Música A cruzinha lá de casa não tem gravidade, seu abra a torneira, a água voa E as planelas saem pra passear sobre a garoa E não deu boa dor, mas quando eu penso em você eu tô seguro E eu tô no fim do mundo Música 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 Música